Salve meus amigos que acompanham. Bom, fiz alguns vídeos passados, mas no início quando eu criei o canal, que eu falava a respeito da Veistron, né? Veistron 650XT. Seria uma boa no lugar da CB500X? Inclusive, nesses vídeos, meu amigo, eu recomendava a compra da Veistron em detrimento da CB500X, custando em vista o preço que a CB500X estava ficando. Ela tinha subido demais. Só que agora, a Veistron está custando no mínimo R$ 50 mil. R$ 50 mil mais frete. Vai custar aí nas lojas R$ 52 mil, R$ 53 mil, mais ou menos. Mas e aí? Eu continuo indicando a Veistron. Lembrar, nosso amigo Chico Sepúlveda fez um vídeo muito bom a respeito, né? Que ele falou exatamente... Não exatamente, mas bem parecido com o que eu estou falando aqui. O que acontece? Preço de site por preço de site, salvo engano, a CB500X está custando R$ 31.260. E a Veistron, eu olhei hoje, está custando R$ 50 mil mais frete. E a CB500X, R$ 31.260 mais frete. Então, diríamos que uma CB500X vai chegar na faixa de R$ 32 mil, R$ 33 mil. E uma Veistron na faixa de R$ 51 mil, R$ 52 mil. E aí? Compensa o CID de Veistron? Nós estamos falando de moto nova, meu amigo. Moto novinha. Rapaz, eu não acho que uma CB500X vale R$ 32 mil, R$ 33 mil. Como eu não acho também que uma Veistron valha R$ 52 mil, R$ 53 mil. O preço que ela estava antes, cara, quando eu sugeria, era R$ 40 mil, né? Com o frete, saia na faixa de R$ 41 mil, R$ 42 mil. Um preço razoável. O preço que eles estão cobrando hoje também, nem de longe, cara. A moto vale. Não vale. A pessoa pode me questionar, mas não vale. A CB500X também não vale R$ 32 mil para R$ 33 mil. Mas agora, você quer uma moto mais potente. E você tem dinheiro para comprar uma Veistron ou uma CB500X? Bom, eu aconselharia a CB500X. Que nenhuma das duas valendo o preço, convenhamos que a CB500X está mais barata. Obviamente, quase R$ 10 mil aí de diferença. E ainda você tem as facilidades da quantidade de concessionária. Uma moto com uma revenda melhor, né? Você vai ter um... Quando você for vender, vai ser melhor para você vender. Enfim, você vai ter todas essas vantagens aí no que diz respeito à concessionária Honda. Eu não sou fã de Honda, não sou rondeiro. Não tenho essa coisa com Honda, mas tem esse detalhe aí que a gente cabe frisar. Você tem mais concessionárias e na hora de vender é melhor. E você, concorda comigo? Acha que de fato uma Veistron não está valendo esse preço? Que não compensa? Que é melhor ir na CB500X mesmo? Me fala aí nos comentários, beleza? Abração, vou ali fazer minhas compras ali. Abração, fui! Abração, fui! Abração, fui! Abração, fui! Abração! Abração, fui! Obrigado.